Olá família do rádio, tranquilo? O que é melhor, trabalhar em uma rádio FM ou montar a minha própria web rádio? Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes se você ainda não for inscrito no canal, dê essa força aí que vai nos ajudar bastante. Tá pensando em montar um web rádio? Tá pensando em profissionalizar a sua web rádio? Meu WhatsApp tá em cima, me chama no WhatsApp, vamos fazer parte dos 5% das pessoas no Brasil que tem web rádio e tem resultado. A nossa intenção é que você tenha resultado com a sua web rádio. Agora sobre o que é melhor, trabalhar em uma rádio FM ou montar a sua própria web rádio? Vou falar aqui a minha realidade, tá? Isso muda muito de lugar para lugar, de profissional para profissional. Na minha realidade, como são duas rádios FM na minha cidade, se você sair de uma, você só tem a outra. Se você sair da outra rádio, você não tem com quem negociar, tá? E existem algumas rádios que você não pode fazer locução em outras rádios. Então assim, você tem que pensar muito bem nisso. Agora falando sobre o piso salarial de rádio convencional, eu posso garantir que você com web rádio, você consegue vender, se você for profissional, tá pessoal? Porque se você estiver em uma FM, você é um profissional, você consegue tirar mais financeiramente na sua web rádio. E qual que é a vantagem da web rádio? Que você tem uma segurança maior, a marca é sua, você cria uma marca, então você é proprietário da sua marca. E isso abre um leque maior de possibilidades para poder arrecadar mais. Porque você pode trabalhar suas redes sociais, você pode criar uma ação, você fica livre. Agora a vantagem do rádio FM é que você trabalha com grandes profissionais e você vai ficar focado naquele seu setor. E você vai conhecer como que funciona um administrativo de uma rádio, você vai entender como que funciona o financeiro da rádio, como que é uma produção musical, que tem um profissional só para aquilo ali. Então você aprende muito como que faz uma promoção, como que organiza a promoção. Isso é muito importante, tem um valor muito grande. Então, mas hoje, com o piso salarial que tem um locutor, se você tem medo ou se você acha que é melhor você estar em uma rádio convencional, tem gente que vende rádio convencional, normalmente está ganhando em torno de 30% do que vende da rádio. É do locutor, desconta o imposto, claro, e você tem aquela porcentagem da sua venda. Mas se você for um bom vendedor, imagina você vender a sua marca. Ah, Colosso, mas na rádio web cobra bem mais barato que o FM. Sim, mas no FM, como eu falei, você ganha 30%, desconta os impostos, e você e os seus 30% também vai descontar o imposto. Então, assim, tem que pensar muito, pessoal. É a minha opinião aqui. Estou fazendo esse vídeo porque muita gente me pergunta sobre isso, o que é melhor. Bom, eu saí do rádio FM, vim para a rádio web, não me arrependo, tá? Hoje eu ganho mais como rádio com a minha rádio web do que eu ganhava no FM, tá? Então, assim, claro que antes eu era DJ, então o rádio FM me dava uma grande visibilidade e eu ganhava nos meus shows. Mas quando eu parei de tocar, não ficou mais viável ficar em rádio FM, porque eu não tinha mais aquele produto para vender, que era a minha imagem. Para mim, cobrava... Meu cachê era 3, 4 vezes mais caro porque eu estava em rádio. Então, assim, para mim valia a pena. Agora, rádio por rádio, na minha realidade, é melhor a web rádio. E como eu falei, se você é um bom vendedor, imagina você na web, você vendendo para você mesmo. Bom, pessoal, a minha opinião, gostaria muito que você desse a sua opinião aqui também nos comentários desse vídeo e mais dúvidas podem me perguntar, tá bom? Um abraço, quem com Deus, espero poder ter ajudado vocês. Um abraço.